Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui Agora são 7h46, bom galera, tive que mudar o escapamento de novo, cara Bom dia, o meu escapamento RS8, ele já tava com um problema, né, no miolo, o miolo tava soco Agora começou a sair todas as tripas do miolo pra fora ali, a parte do aço e tudo mais Então eu tive que colocar o RS1, que pra mim, pros meus ouvidos, é o melhor escapamento pra CB500 referente a barulho, pra mim é a CB500 por enquanto Eu sempre gostei do RS5, né, que é o Boca 8, ele é muito bonito e tal, só que o meu, por já talvez tá muito velho Ele não tá com som muito agradável, assim, sabe, ele fica meio estridente demais, sabe, eu não sei falar pra vocês Agora esse RS1 aqui, cara, pra mim é o que tá mais equilibrado, ele dá um som encorpado demais pra motoca E geralmente é o RS5 que faz isso, né, que dá um som encorpado Mas, no meu canto, o RS5 colocou pra moto Agora eu vou usando ele aí A vantagem aí que vai dar pra fazer um tipo, abrindo o RS5, arrumando o miolo, soldando Colocando manta de vidro dentro É manta de vidro e uma esponja de aço como se fosse o bom bril, só que ela é mais grossa Dá pra colocar também pra fazer o preenchimento Aí automaticamente ele vai ficar com o som mais encorpado, né, aí vamos ver se eu volto a gostar dele Mas em estética eu não tenho o que falar, o RS5 é o escapamento mais bonito que a CB500 Então agora eu volto com vocês, vou dar uma acelerada aqui, senão eu vou atrasar, tá? Não, 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 não Essa ficou alta, hein? Ficou bonita, rapaz do céu, que pneuzão Ficou chique, parabéns Caraca, que bonita, cara 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 Caraca, que bonita Caraca, que bonita, cara Caraca, que bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL